E aí, meus amores? Vamos pra mais um vídeo do canal. Roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje vai ser diferente. Hoje faz 15 dias de cesárea. Os bebês fazem 15 dias, né? Tudo isso? É a primeira vez que eu vou dar banho neles. Então, era a minha família que tava dando, né? Durante a semana, a Rê, que trabalha aqui comigo, ela dá banho neles. E às vezes também minha mãe vem pra cá e também dá banho neles. E eu ainda não dei banho neles. Então, hoje vai ser a primeira vez. Como a gente tem dois bebês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar banho em um e vou deixar o Bruno dar banho em outro. O Bruno não sabe nem tomar banho ele. Porra! Ai, desculpa. Tá aí. Meu, que bonitão. Mas assim, ó. Eu vou dar banho em um. Vou ensinar pra ele mais ou menos como é que é. E daí vou ajudar ele a dar banho no outro. Pra gente pegando o jeito. Então, é isso. Seja o que Deus quiser. Eu já tenho jeito, tá? Ai, Bruno. Você não sabe nem lavar teu saco. Esse saco murcho aí. Cara, eu já sei dar banho. Eu dou banho no meu, é o mesmo tamanho. É, porque o teu é pequenininho, né? É o bebê. É o tamanho do bebê. Vocês entenderam? Era o bebê inteiro. Não, não, não. Não, não, não. É o bebê inteiro, bebê inteiro. Bebêzão. Bebêzão. Tá, gente. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho as meninas. Quando eu ia dar banho nelas, eu dava banho normal. Pessoal, como eu sempre vi todo mundo dando banho, que era como? Eu tirava a roupinha delas, né? Enchia a banheira ali e botava elas na banheira. Lavava o cabelo, lavava o corpinho e é isso aí. Eu dava banho assim. Só que hoje em dia, eu vi que o pessoal tá dando banho como? Eles tiram a roupinha do bebê, deixa de fraldinha, enrola num pano, aí leva pra banheira, lava só a cabecinha e daí o rostinho, aí depois volta, seca bonitinho, aí tira a fralda, limpa bem, aí volta pra banheira e lava o corpinho. Eu vou tentar fazer dessa maneira nova aí que o pessoal tá fazendo. Por que que eu vou tentar fazer dessa forma e não vou fazer do jeito que eu já sei? Porque quando a gente dá banho no... já pega eles, tira a roupa e coloca na banheira, eles ficam muito de peito aberto e daí eles têm muito espasmo, sabe? E eu acho que dessa maneira de deixar eles enroladinhos na toalha, lavar só a cabecinha e depois só ficar no corpinho, eu acho que vai deixar eles mais calminhos. Eu acho, tá? A minha família, dando banho neles, leva pra banheira e lava normal, igual eu lavava as meninas. Não tem essa de enrolar na toalhinha, lavar a cabecinha e depois o corpinho não, eles dão banho direto. Mas vamos ver, eu vou tentar fazer dessa maneira que eu acho que eles vão ficar mais confortáveis, tá? Então é isso, deixa eu preparar a banheira, depois eu pego um deles lá. Vamos lá! Gente, como é que coloca isso daqui? Vamos ver, vamos ver, calma. É assim. Aí, tem essa mangueirinha, que tem que fechar. Deixa eu achar onde é que eu fecho isso daqui. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Acho que tá dando. Uma água, temperatura... Acho que é isso. Tá enchendo. Temperatura da água tá boa. Deixa eu encher aqui, daí eu vou lá pegar um deles. Tá gostoso, tá gostoso. Gente, gostava? Tô de fralda. É assim. Busquei um bebê. Já separei a roupinha aqui, ó. Dois macacãozinhos, os pagãozinhos, a fraldinha. Vamos lá, deixa eu tentar posicionar o celular, porque o Bruno foi cagar. E aí, vou ter que fazer sozinha. A qualidade da imagem tá meio bosta. Tá. Mas dá pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Vou tirar a roupinha e vou deixar só de fraldinha. Meu, a fralda tá cheia. Misericórdia. Alma, fica pra vocês, tá? Eu nunca tiro o bode por cima da cabeça. Vou até colocar assim pra vocês verem. Que não irrita tanto o bebê. Eu sempre tiro por baixo. Ó, eu tiro a mãozinha. Assim. Tirar oito a mãozinha. Aí eu tiro por baixo. Não passo pela cabecinha. Pronto. Aí agora eu enrolo. Com os bracinhos pra dentro. Vamos tentar, né, filha? Calma. Vou botar a cabecinha a mãe pra cima. Eu nunca dei banho desse jeito, mas vai dar certo, filha. Confia na mãe, tá bom? Confia na mãe. Aí, como é que eu faço? Eu pego assim. Coloco os dois dedos no ouvidinho. Levemente. Pra não entrar água. Coloco aqui embaixo. E bora. Até então tá fácil. Se ele chorar, eu vou ficar nervosa. Ai, Deus. Mas vai dar tudo certo. Calma, bebê. Calma, bebê. Já tirou a mão pra fora. Já não era assim, tá? Mas a gente tá tentando. Ele é bravo. O Cauê é bravo. Por isso que eu peguei o Cauê. Ó. Como é que tá? Minha lenequinha aqui. Ele tá gostando? Nem tanto, tá? Não? Chorou? Aham. Vamos lavar aqui embaixo. É. É assim que eu vi no vídeo, gente. Assim. Deixa mais um pouquinho pra tirar aqui. E agora a gente vai lá secar o cabelinho dele. Pega o biquinho dele lá pra mim. Pegar o bico pra acalmar. Calma, neném. Esse tamanho tá cabendo com o cabelão. Ó a Lana lá, gente. Como é que tá a situação? Agora vamos pra segunda parte do banho. Eu tive uma leve impressão que ele tava mijando em mim. Traz a toalhinha de banho dele. É isso. É isso aqui ou isso aqui? Isso ou isso? Olha os dois. Vamos bater um chequezinho. Eu também preciso de banho. Um banho, um cheque. Um vídeo. Para com isso. Banho, banho. É aqui que tão lavando o corpo desse menino cagado? Ah, já acabou o banho? Enquanto tá rolando lá, finalizando o banho, ele tá querendo chorar, mas não é porque não gosta de banho. É por fome, gente. Então, ó. Eu sempre deixo uma térmicazinha com uma água filtrada e quentinha. Já na temperatura. Ele tá tomando mais ou menos uns 90 ml. Tá? Às vezes, quando ele tá com muita fome. Mas ele toma, normalmente, uns 60 ml. Quando ele tiver com muita fome, uns 90. A cada 30 ml, um scoop. Como tem 90 ml, seria um 13 scoop. Sacudir, sacudir. Eu vi que tem que fazer mais em movimento tiratório do que fazer aquele... porque aquela chacoalhada pra cima e pra baixo faz muita bolha. Ele acaba dando muito arrotinho, muito refluxo, muito soluço. Então, aqui, ó. Movimento aqui, ó. só mistura e não faz bolhas. Que daí, Vida, é isso? Pronto? Vamos lá? Já dá pra escutar o chorinho. É fome. Chegou a chorar de fome, irmão. Ele tá com uma secreçãozinha no olho e daí tem que ficar... É, eu já lembro hoje de lá. Mas, eita de banho tomado, será que coloca o macacão dele? Aham. Não, tá quente, tá, gente? Quente. Aham. Porque a gente fica com o ar no quentinho pra frente também. Então, até uma tabelinha muito legal pra ver a quantidade de roupa que coloca de acordo com a temperatura. Aqui, ó. Tetezinho. Tu quer ir dando pra ele? Pode ser. Tava curtindo mais ela. Vou ir trocando a água pro... pro Braille. Ah, tá. O Bruno pega as coisas pra gravar vídeo e daí deixa jogado. A fralda. Por que tu já não guardou? Ih, rapaz. Tu sabe que eu vou usar depois? Ah, é. Ah, tu vai usar. Ah, tu vai usar. Já peguei o outro bebê. É o Brian agora. O Bruno tá dando mamar pra mim. Já arrumei aqui a banheirinha. Deixa eu posicionar aqui. Mamãe, mano. Mamãe, mano. Mamãe, mano. Ai, mamãe, mano. Mamãe, vamos lavar esse cabelinho. A mãe nunca deu banho assim com o bebê. A trunzinha e a mamãe nunca tomaram. Mamãe, assim, mamãe. Vamos ver, né? Ah, não chora, filho. Pelo amor de Deus. Senão a mãe fica nervosa. É, a mãe fica nervosa. A primeira parte deu certo. Deixa eu secar agora o cabelinho dele, o rostinho. E a gente vai lavar o corpito. Sequei o cabelinho dele. Esse é o Brian. Aí agora eu vou tirar a fraldinha dele. E daí vou lavar o corpinho dele. O Cauê tá se peidando tudo, tá? É? Ó. Não vou te bavar numa leva só. Não, porque ele se assusta. Eu também, eu dava banho nas meninas. Eu dava um banho só. Só que daí eu vi uma enfermeira ensinando a dar assim. Eu tô fazendo teste. Porque eles ficam de peito aberto na banheira. Aí eles têm muito espasmo. Eles têm medo. Eles choram. Aí eles choram mais. Então eu lavo a cabeça. Aí agora eu vou lavar o corpinho. E é bem rapidinho. Não leva tanto tempo. Então é uma coisa rápida. Até a cabeça é a mãe demorando. Não, estressa eles. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Que é minha enfermeira. Aí quando veio a enfermeira. Pô, não foi nada do que eu falei. Não, mas foi isso que eu vi. Ah, tá. E não se estressa, daí. Gente, eu vou deixar aqui, tá? Não vou ficar posicionando o meu final. Porque eu preciso... Preciso resolver essa situação. Deu certo, gente? Deu certo? Né? Mãe, mãe. Deu certo? Ponto, foi rápido. Ah, o negócio que eu falei pra vocês do body. Eu tiro de cima pra baixo, né? E eu coloco de baixo pra cima também. Que daí não passa pela cabecinha deles. Eu tiro de baixo pra cima? Eu tiro de cima pra baixo. E eu coloco de baixo pra cima. Todos passando pela cintura. Todos passando pela cintura. Eu não passo pela cabecinha. Eu só faço assim também. Depois que tu falou, eu realmente acho mais fácil. É mais fácil. E não... E dá uma linha no bebê, né? Não, tipo assim, porque a gente tem medo de machucar a cabecinha deles passando a roupinha. E assim... É bem, mas tranquilo. Ó, gente. Banho tomado. No final, eu ia deixar o Bruno dar banho em um. Só que como ele foi cagar e não viu eu dando banho no Cauê... Você já tinha visto o banho do pessoal. É, mas o pessoal joga eles na banheira, né? Eu queria fazer esse teste que eu vi o vídeo da internet. Eu ia deixar eles na banheira e eles vão se virando, vão aprendendo também. Ai, meu Deus. Meu Deus. O Bruno vai lá fazer a mamadeirinha deles. Deles não, do Brian. Fica aqui. Senta ali. É, eu vou ficar. E é isso. Agora eu vou dar um... Um mamaizinho, ó. Gente, eu... Particularmente, eu já dei banho, tá? Nas meninas. É... Com elas todas dentro da banheira. Aí lavei o cabelinho e o corpinho. Banho normal. E realmente, o bebê, as meninas, pelo menos, choravam muito. E a minha família, quando dá banho neles, eles também choram. E eu acho que é realmente como a enfermeira falou. É essa questão deles ficarem muito tempo com o peito aberto ali. E no útero, eles estão acostumados a ficar fechadinho. Então, eles acabam tendo espasmo e ficando irritados e chorando muito. Então, eu fiz como eu vi no vídeo. Eu enrolei eles na toalhinha. Deixei de fraldinha. Aí, lavei o cabelinho, o rostinho. Aí, depois eu vim, sequei, penteei. Aí, levei eles peladinho. E, lavei o corpinho. Aí, Anca, mas tu tá andando com eles peladinho pelo quarto? Pode ficar gripado. Não. O meu ar-condicionado aqui do quarto tá no quentinho. Tá? Então, assim, o quarto tá bem quentinho. Até eu tô com calor. E eu deixo o ar ligado aqui exatamente pra isso. Até pra quando a gente for trocar eles, eles não sentirem frio. Então, não se preocupem, tá? E é isso. Acho que deu certo. Vou esperar a mamadeirinha. Vou dar pra ele. E eu tô... Ai, meu Deus. Serinho de bebê limpo. Serinho de bebê limpo. E é isso, gente. Esse foi mais um videozinho do canal. Só pra compartilhar com vocês. Primeira vez que eu dou banho neles. E foi uma experiência diferente também, porque eu dei banho diferente. Mas eu super indico vocês fazerem assim, tá? Fazer um teste. Quem nunca fez, faz. Se inscreve no canal. Comenta aqui. Ativa as notificações. Porque daí, quando eu postar vídeo, já vai chegar pra vocês. E bora. Agora eu vou dar TT pra ele. E... Vamos pro próximo vídeo, né? Deixa sugestões de vídeo aqui nos comentários. Eu já pedi pra vocês isso. Beijão. E fui.